A paz do Senhor, meus amados irmãos, contribuintes da obra missionária, apaixonados pela missão, pastores convencionais, amigos, companheiros, líderes de caravanas, a você que tem se empenhado na obra missionária, a você que tem lutado para que a obra missionária siga avante, estamos aqui nesta hora para fazer um grande convite a você, do dia 14 de outubro, próxima semana, até o dia 17, o pré-congresso dos judiões e missionários da última hora, de 14 a 17 de outubro, você é o nosso convidado, no dia 14 teremos como pregador, preletor da noite, pastor Ângelo Galvão de Campinas, São Paulo, no dia 15 teremos o pastor Flávio Lira, que está hoje em Fortaleza, Ceará, no dia 16 teremos o pastor Gilmar Santos de Goiânia, Goiás, no dia 17 pela manhã teremos o prazer de ter aqui conosco, pregando, ministrando a palavra de Deus, o ministro da educação, Milton Ribeiro, e no dia, mesmo dia 17 à noite, teremos a nossa missionária, Elisama, que tem um lindo trabalho em Moçambique e também no Timor-Leste, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Venha estar conosco, será momento inesquecível, estaremos vivenciando novamente o congresso dos judiões e missionários da última hora, nós convidamos todos vocês que estão nos ouvindo, através desse vídeo, desse convite, esperamos você, Deus tem algo de especial para cada um de nós, estamos há mais de dois anos sem congresso, e eu sei que todo o Brasil espera por esse momento, convidamos você e Deus terá bênção sobre bênção sobre cada um de nós, seja bem-vindo.